Oh 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 It's a classic baby Longe-se! Como a primeira vez Fabiola Carta Oh 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 Penso em ti todos os dias da minha vida És a razão dos meus sonhos És o meu paraíso És o meu céu O meu anjo A minha diva És o meu destino Em que quero chegar Oh! Que eu vou realizar Farei tudo o que sonhas amor Eu sei que tu és minha dona Que eu vou realizar Farei tudo o que sonhas amor Eu grito te amo Te amo És especial Fenomenal Como a primeira vez Como a primeira vez És especial Fenomenal Como a primeira vez Como a primeira vez Era suposto sermos só amigos Não era nada contigo Mas Me apaixonei por ti Baby Era só uma ilusão Roubaste o meu coração Roubaste o meu coração Especial Especial Fenomenal Como a primeira vez Especial Fenomenal Especial, especial Especial, fenomenal Especial, especial Como a primeira vez Como a primeira vez que te vi Como a primeira vez Como a primeira vez que te vi